Bom dia! Hoje eu acordei com vontade de ser mais feliz do que fui ontem. Presta atenção, uma barra de ferro custa 30 reais. Na forma de ferradura, ela custa 40 reais. E essa mesma barra de ferro, no formato de agulhas, ela vale 3.500 reais. Porém, uma barra de ferro, quando ela é transformada em molas para relógio suíço, ela vale 300 mil reais. Assim, o seu valor também é determinado e percebido pelo que você é capaz de fazer para os outros e para si mesmo. Você está entendendo isso daí? Então, repita comigo. O dinheiro vem até mim, de diversas fontes e contínuas bases, em quantidade cada vez maiores, e comigo fica para a construção da minha riqueza. Ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Que Deus te abençoe e te faça forte, hoje, amanhã e sempre. Tchau!